E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Gameplay da Gamers e Games. Eu sou o Ricardo e hoje eu vou te mostrar Skyrim VR. Pois é, chegou essa maravilha de jogo de RPG para o nosso Playstation VR. E vamos ver como é que está isso aqui. Deve estar incrível. Vou jogar com os controles de movimento. Já que é para entrar direto no jogo, vamos jogar com o controle de movimento. É isso aí galera, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo porque é muito divertido. Olha só, estou girando o dragãozinho aqui. Não estou vendo nada em VR por enquanto. Por enquanto eu estou vendo uma tela na minha frente como se fosse uma tela de cinema. Uma tela widescreen aqui, level 1. Vamos lá, Quest Journal. O que está acontecendo? Bom, vai começar. Bethesda Game Studios. Apresenta. Infelizmente o jogo está em inglês, mas não tem problema. É o jeito que a gente tem para jogar. E olha onde eu estou. Estou sentado numa carroça. The Elder Scroll. The Elder Scroll 5 é isso aí. Skyrim. Bom galera, eu estou vendo. Isso aqui é muito, muito legal. Um gráfico muito bonito mesmo. Olha o cara aqui do meu lado. Olha, contemplem o meu controle de movimento, amigos. Você está vendo o controle? Está vendo o controle de movimento? Tá. Opa! Ah, acordei, né cara? Eu estou atentando cruzar. Tá. Tá, ele disse que a gente vai ficar conversando, cara. Nossa, uma névoa aqui na frente. Ah, tá. Aperte X ou bolinha para rotacionar. Tá. Tô apertando aqui, galera, olha só. No controle você aperta quadrado, é isso? X vai para um lado, bolinha vai para o outro. Esquerda e direita. Isso aí. Mas é muito legal isso aqui, hein? Tô nem prestando atenção no que eles estão falando. Eu estou falando com o Ulfric Stormcloak, o verdadeiro High King. O Ulfric? O Jarl of Windhelm? Você é o líder da Rebellion. E eles capturam você. Oh, Deus. Onde eles levam nós? Eu não sei onde nós vamos, mas Sovngarde awaits. Não, isso não pode acontecer. Isso não acontecer. Ei, qual cidade você é de, Horstief? Por que você importa? Bom, pelo que eu entendi aqui, eu tô preso, né? Só que eu vou mexer nas minhas mãos, né? Não tem o corpo, mas eles também estão presos. Acho que a gente, pelo que eu entendi, somos ladrões. E fomos pegos para... Para ser executado isso. Oi, gente, tudo bem? Cara, olha essas montanhas, velho. Isso aqui é muito legal. Muito grande isso. Tipo assim, a altura disso aqui é como se fosse uns 5 metros, mais ou menos, de altura. Até mais. É uma casa grande. Eu me pergunto se o V-Loth ainda está fazendo essa meia com júnebre berço. Ficou engraçado. Quando eu era um garoto, as paredes imperial e as torres costumavam me sentir tão segura. Quem são eles, Danny? Ele falou que quando ele era criança, as torres do Iberio costumavam ser seguras para ele. Ele se sentia seguro. Dentro da cidade. Agora. Sim, Papa. Por que estamos parando? Por que estamos parando? Por que você acha? É o fim da linha. O que? O fim da linha. A galerinha saindo ali. Tá. Vamos indo. Não devemos deixar os guardas esperando. Ok. Você tem que nos dizer. Nós trabalhamos com você. Isso é um erro. Apenas para o bloco quando chamamos seu nome. Uma vez em uma vez. O Império ama as suas listas. Precisa a carroça aqui. Ah, eles estão pegando rebeldes. Você não vai me matar. Archeres! Alguém mais se sente como correr? Acho que não é uma boa sequência não. O que eu posso dizer até agora? Quem é você? Eu sou... Olha só. Eu posso escolher o que eu posso jogar, cara. Interessante. Vamos ver aqui. Eu sou um nórdico. Um orc. Ah, tá. Eu posso escolher a classe que eu quero ser. Red Guard. Wood Elf. Tá. Tudo com os controles. Eu tenho que mover isso aqui. Olha um gato. Eu não joguei o outro Skyrim, tá? Na verdade eu joguei o começo dele. Eu não gostei muito. Então eu não joguei. Agora eu tô jogando o VR. Quem sabe... Quem sabe eu mudo isso, né? Eu mudo. Eu vou jogar com aquele cara que já apareceu. Esse aqui, o Norde. Dá pra mudar a cara dele. Dá pra mudar o corpo, tá vendo? Posso escolher se eu quero uma mulher ou não. Então... Legal. Dá pra mudar tudo. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Pra continuar esse vídeo aqui. Olha lá. Eu vou chamar... Prisioneiro mesmo. Pode... Pode ser. Não tem problema. Como é que eu faço pra... Ah, tá. É meio difícil mexer com o controle. Tá. At least you'll die here. In your homeland. Follow the captain, prisoner. Ah, essa aqui é a cidade namorada, é isso? Oh, eu tô saving, tá salvando aqui. Agora eu tenho que seguir a... A capitã ali. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, né? Ulfric, Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Ah. You started this war. Plunged Skyrim into chaos. And now the Empire is going to port you down. And restore the peace. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius. Blessings of the Eight Divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. As you wish. Come on. I haven't got all morning. Ah, o cara é durão, cara. Ah, ele vai se... Ah, ele vai morrer, cara. Olha lá. My ancestors are smiling at me, Imperials. And you say the same. Whoa. You Imperium bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in love. Next! The Nord and the Rags. Ih, agora sou eu. Here it is again. I'm listening. Do you know that? I said next prisoner. To the block prisoner. Nice and easy. Tá bom, eu não tenho muita escolha, ele tá fazendo tudo sozinho. Eita, agora... Caramba, olha a cabeça dele ali, né? Eita, onde eu tô? Ih, mas tô do lado errado, gente. Ô, dragão! O Oblivion está fora! Sentires, o que você vê? Nossa, que legal, cara. Deve ser! Atira nele, atira nele! Caramba, cara! Nossa! Tudo preto, não me enxergando nada. Ah, agora começou. Agora eu ando. This way! What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. Ok. We need the moves now! Up through the tower. Let's go! Tá, vamos subir pra torre. Agora. Another second down there, quickly. O que é isso? O que é isso? Foi uma boa ideia, hein? Caramba, que legal, cara. É lindo o jogo, assim. Seve o in on the other side. Come on! Come on! Come on! Come on! We'll follow when we can. Come on! Come on! Ah, tá. Tem um botão de correr aqui, pular. Ai, caramba! Ai, nossa! Quase que eu caí ali. Tá. Ah, agora eu tô entendendo. Se eu mexo o controle, ele mexe tipo Strife, assim. Ele vai pros lados. Entendi. Bom, por enquanto eu não tô usando minhas mãos. Entendo que eu entendi. Que eu ainda tô preso, é isso? Cara, é muito legal ver isso. Assim, é o fio do inferno. E aí, eh? Tá bom. Vamos correr, amigo. Vamos lá. Fique perto da parede. Tá bom. Ah, isso não foi uma boa ideia, hein? Legal. É, eu acho que não foi uma boa ideia, hein? Muito legal! Nossa, que susto! Chegou ele atirando em mim! Esse dragão leva a todos para a guarda soberana! Com eu, prisoner! Vamos! Com ele, para ele andar para os lados. Nesse controle aqui, eu dou uns toquinhos para ele virar a câmera, tá vendo? Então, é meio complicadinho. Agora ele vai libertar minhas mãos. Tá, ele mandou eu dar um olho. Tá, ele pediu para eu procurar alguma coisa nesses baús aqui. Surge Chest. Tá, Imperial Light Hammond. Ah, tá, legal. Eu quero, eu quero ouro também. Vamos sair daqui. Eu joguei o comecinho do outro Skyrim. E eu acho que era assim mesmo o começo dele. Eu não tenho certeza. Aí, Imperial Light Armor. Iron Sword. Imperial Light Boots. É esse aí que eu preciso... Agora eu preciso entrar no meu... Como é que faz? Dê o sword um pouco de espalho também. Vamos continuar indo! Itens aqui do lado. É, all. Tá, vamos ver o que eu tenho de bom aqui. Eu tenho que equipar tudo isso, né? Então, para equipar, ó. Light Armor. Light Boots. Imperial Light Helmet. Iron Sword. Esse aqui que eu já tava, né? Então não adianta. E esse aqui? Não, isso aqui... Tudo certo. Vamos lá. Beleza. Aperte... Aperte... R... Para... Deixa eu acabar por... Ah, olha só. Que legal. Ah, eu tenho um punho nessa mão. Muito bem. Agora eu tô armado, pelo menos. Cara, isso aqui é muito legal. Parece mesmo que eu tô dentro de um lugar. Opa, o que aconteceu? Ah, foi a minha espada que eu estou aberto. Beleza. Vamos aí. Eu tô apanhando um pouco ainda dos controles. Porque se eu mire a espada enquanto eu estiver andando, olha só. Ele fica que nem um bestão. Você tá ouvindo isso? Storm Cloaks. Tem uns caras aqui para matar, então é isso? Ali. Nós só queremos... Se você quiser morrer... Aê! Deixe-me ver se eu posso abrir a porta. Muito bem, cara. Agora eu... Deixa eu ver aqui. Se eu conheço bem RPG... A gente vai cutucar ele aqui. Vamos lá. Tá, tá funcionando. Pera aí, cara. Eu quero ver se eu posso pegar alguma coisa deles aqui. Qual que é a gacha? Eu tenho um botão que agacha. Aê! Let's go! Search. Item Battle Axe. Storm... Ó, tem uns negócio melhor aqui. Não, não, não. Esse aqui é bom. Fur... Furbles. Não, não quero. Deixa eu ver o que esse cara tem. Item Great Sword. É... Não, não. Esse aqui também é bom para mim. Bom, vamos lá. Tô agachadinho aqui agora. Levantei. Onde é que... Eu sempre me confundo com esse botão aqui. Onde é que é? A itens. Aqui. Isso aqui me dá mais 6. Beleza. Algum negócio aqui? Deixa eu ver. Skills. Magic. Eu tenho magics? Ah, ó. Battle Cry. Target split for 30 segundos. Flames. Ah, que legal. Healing. 10 pontos. Ah, que... Puta, que massa, cara. Eu... Ha! Uh! Agora sim, hein? Que legal essa bandeira. Só que o fogo não funciona nela. Não sei. Tem alguma... Alguma coisa boa pra mim? Vamos ver aqui. Esse cara tem um machado e tem duas coisas que eu não preciso. Eu não quero machado não. Gostei dessa espadinha aqui. Vou continuar com ela. Vamos lá. Bom, o que eu falei aqui... Os movimentos são bem... Complicadinhos no começo. Mas é uma questão de... De costume, eu acho. Que você aponta com a espada e ele vai... Seguir reto. Você vai perguntando. Você aponta pra frente e ele anda. A espada... Deixa eu testar uma coisa. Se eu virar a cabeça. Se eu virar a cabeça, não funciona. Tem um jogo que eu joguei muito legal. Chamado The Solus Project. Opa, tem uma treta aqui acontecendo. Pera aí. Cadê minha espada? Cadê minha espada? Cadê minha espada? Ué, cadê minha espada cara? Sumiu? Como que você vai ter me escala? Eu não entendi. Cadê minha espada cara? Sumiu velho. Era o Sword. Eu tô com ela. Não tô? Ah, tá. Tem que apertar o R. Acho que eu apertei ele. Sem querer. Ele sumiu o espada. Ops. O que eu preciso achar cara? Poção, é isso? Ah, tem poção aqui ó. Será que eu posso pegar? Posso. Poção de mágica. Peguei. O que mais tem aqui? Pão. Ah, que legal. Ah, não é totalmente perfeito, mas deu uma mexidinha ali. Aqui tem uma poçãozinha de healing. Isso aqui é vinho. Não quebra. É, isso aqui é vinho de vinho. Descubriu um pouquinho melhor, hein? Mas tá. Vamos nessa. Opa, tem alguma coisa aqui nesse barril. Ah, poções. Poções, 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 poções. Tá bom. Peguei um monte de poção aqui. Tem mais poção aqui. Acho que do jeito vou precisar, né? E agora? Vamos por aqui. A torta de tortura. Deus, eu gostaria que não precisasse isso. Tá, gostei do movimento aqui. Só que eu acho que ele tá correndo muito. Eu tô usando o controle de movimento. Quem é esse cara? Posso montar? Ah, olha só. Tem coisas... Ah, não tem coisas melhores. Só tem uma machada de batalha. Ah, caralho. Apertei o botão errado. Tá. Ah, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é bicheira. Não sei o que está acontecendo. Um dragão está atacando Helgen. Não tem nada de que preste. Um dragão. Por favor. Deixa os caras conversando ali. Ah, eu posso pegar. Ah, escuta. Eu não ouviu. Eu não ouviu. Eu não ouviu. Vem conosco. Nós precisamos sair daqui. Lockpick. Lockpick. Iron Badger. Eu vou pegando tudo. Você nem quer vão pegando. Você nem se pega. Parece que tem alguma coisa nessa caixa. Não se preocupe com isso. Eu perdia os tempos anos atrás. Oh, caralho. Tá. Eu vou colocar um escudo aqui. Escudo é Weapons, né? Iron Badger. Não é. É Paralse, né? Não. É um aparência. Peraí. Magic. Não é Magic, cara. Calma. Tô bem confuso com isso. O Paral. Daí aparece. Iron Sword. Nossa, quanta coisa que eu tenho. Tô segurando muita coisa. Iron Shield aqui. Ahá. Agora eu tenho um escudo. Tá. Ah, eu lembro disso aqui no outro jogo que eu joguei. Ele manda eu usar o Lockpick. Ah, igualzinho, cara. Vamos lá. Use quadrado e triângulo pra rotacionar. Lockpick. Tá. Quadrado e triângulo. Tá. Eu lembro que eu quebrei muito esses negócios aqui. Vamos ver. Aqui tem um negócio. Ah, dinheirinho. O que que eu pego? É. Gold. Mágica. Mágica. Não. Não quero isso. Também não quero isso. Pegar. Pegar o quê? O que é isso? Tá meio confuso esse negócio aqui, ó. Porque às vezes aparece, às vezes não aparece. É. Peguei. 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 É. Tá bem confusinho esse negócio aqui. Sobe. Ah, é. Agora eu tô andando de novo. Beleza. Olha, cara. O que eu posso falar até agora é que o gráfico tá muito legal. Não é o melhor gráfico que eu já vi pra VR. Mas é muito detalhista, é muito detalhista. Opa, tem cores aqui, cara. Você não vai ver? Tem nada? Tem nada, né? Tem nada. É bem detalhado. Porra, é um mundo medieval, né, cara? Pra quem gosta... Eu acho que esse aqui realmente é o começo do Skyrim. Porque eu joguei... Espada na realidade é a mão, muito legal. Eu joguei e lembro muito desse calabouço aqui Vai cara, tô atrás de você Tá, o que me incomoda muito é esse negócio de virar dando um toquinho, tá vendo? O que eu tava falando do outro jogo chamado The Solus Project É que você pode andar Você pode andar dessa forma Deixa lá, treta Você pode andar e virar a câmera Virar a câmera de boa Corra cara, é bem legal matar os carinhas assim Olha lá É bem legal mesmo, sabe, porque realmente parece que você tá acertando ele Não é tão perfeito, mas é bem legal Isso é o seu melhor, hein? Show me outra vez Apareceu um negócio aqui, mas eu não vi, sumiu É, tá meio confuso Aqui, apareceu de novo, mas sumiu Aqui, search Tá vendo? Nossa, quanta flecha, cara Olha, eu não consigo mais procurar o cara direito aqui Vamos aí, vai Vamos ver onde isso vai dar Isso é bem legal, cara, a textura da pedra aqui O ambiente é muito legal É, eu posso pegar as flechas Queria muito pegar essa flecha Pra sair do meu escudo Aqui, ó Nossa, eu tenho que virar Não sei Não entendi isso, cara Uma hora aparece Uma hora... Olha lá, sumiu de novo Eu não sei Eu não sei, deixa eu... Ai, puta, achei que eu ia morrer Morrer não, pelo menos quebrar a perna, né? Porra, que lugar legal, hein? Olha, olha a água, que massa Bem legal mesmo Mas, espera aí, cara Deve ter alguma coisa aqui Como é que pula? Putz, já perdi o botão de pulo, cara Não é possível É bem complicado Esse controle aqui, viu? Pra ele não ter Um analógico Cara, esse escudo tá Tá me atrapalhando bastante Oxi Só tem ouro, só Beleza Tô achando que tá me atrapalhando Bastante esse escudo aqui Olha que legal Dá pra botar o caô Estabina low Eu não tô nem batendo Eu não tô nem batendo nem Isso, tá vendo? Não tô conseguindo dar minha mão, cara Aqui, take your coin purse Peguei, finalmente Ah, a mão tá bem Aonde tá O negocinho Tá complicado Pô, vou continuar aqui Pra não demorar muito Mas tá bem Bem legal, cara Bem legal mesmo Eu acho que a gente tem que pegar com as duas mãos Daí ficaria mais fácil Vamos, vamos, vamos Temos que continuar Eita, rapaz A laranha, cara Que legal Que legal Que isso que eu derrubei Ah, é uma pessoa, cara Que legal Que legal Estou indo, estou indo, cara Porra Queria, eu quero ver lá fora Estou vendo Cara, ele me deu um arco aqui Mas Eu acho que eu não vou enfrentar Esse urso aí, não, cara Ele falou que tem um urso ali, ó Tá vendo? Mas eu não vou enfrentar, não Porque eu acho que eu vou morrer Então eu vou simplesmente Seguir adiante E o urso tá ali Vambora Já era Passando Ah, isso foi perto Isso parece que o caminho Eu estava começando a pensar Se nós não pudermos Aê, o final da caverna Isso aí Parece que tem gelo aqui Bom, voltei a ver a tela De novo aqui, ó Que parece uma tela de cinema Assusto, cara E olha lá E o dragão se foi Tá, ele falou que tem um tio ali Num lugar chamado Riverwood Acho que é Poxa, que legal aqui fora, hein Olha o tamanho desse lugar Então, ele falou que tem um tio lá E ele vai até lá Aí me desejou sorte Se eu quiser sair da Não ir atrás dele Se junte à Legião do Império Se junte à Legião do Império Bom, eu vou seguir ele aqui Vou até Tá, muito legal Nossa, que legal ali embaixo Peraí, campeão Nossa, que lindo O que é isso aqui? É, ele falou que isso aqui É, ele falou que isso aqui É uma das treze pedras guardiãs E ela dá pra uma Um landscape Que é uma paisagem, né Olha isso aqui, ó Uma paisagem muito, muito Bonita mesmo, cara Gostei Preciso fazer alguma coisa? Dar espadada Tocar fogo O que se eu tacar fogo? O que acontece? Funciona? Magic All Tá meio confuso Esse negócio dos controles Flames Tá, equipe Já tá equipado Não, mas vou equipar Na outra mão Não, não faz nada Mas é muito legal isso Olha isso, cara Fica queimado o chão Tudo Muito bom Ah, aqui eu desligo As duas coisas Ah, eu apertei o X Aquela hora Por isso que desligou Entendi Bom, deixa eu pegar Minha arma de volta Iron Sword Que é a mais forte Fortinha Ah, não Tem uma outra mais forte Iron Mace Só que é menor Ah, joguei fora Não vai jogar fora Só pegar Iron Mace Beleza Ah, vou com a espada mesmo Vambora Eu fiz isso Tá, os controles Estão meio confusos Pra mim ainda Mas vamos aí Cara, muito legal Olha o brilho Dessa água Que da hora Vamos, vamos Tô indo, tô indo Muito legal mesmo Muito bem detalhado A definição Ela não é perfeita Ela é um pouco Embaçadinha Mesmo usando No Playstation Pro Que é o caso Que eu tô aqui Eita, olha ali Lobos Eita Lobos Eita Que ele me deu Testar o arco e flecha Iron Error Longbow Não me vou Beleza Tá Ai, ai, ai É meio difícil De guiar Opa, outro Olha, acertei Cara Legal O arco Que legal A flecha Vai ficar aqui no chão Será que dá pra pegar? Olha Dá pra pegar de volta E nos bichos Também dá? Acho que nos bichos não Né Muito legal Hein É meio feito Vamos aí Deixa eu pegar minha arma De volta Aqui Que eu fico mais feliz Com a minha espada Idle sword Isso aí Idle sword E foguinho Uh Uh Ele ficou muito feliz Que eu tô indo Junto com ele Ele ficou lisonjeado Até Rivenwood Já tamo chegando Mas que rio legal Olha isso Nossa Muito legal Eita Foi embora o cara Me largou Ah, mas deve ser aqui Ele falou que tava chegando É, aqui mesmo Nossa, que legal O som é muito legal A jogabilidade é um pouco difícil Mas eu acho que é só pegar o jeito Que depois Tô agora Nossa, quase acertei o cara aqui Olha, bruxaria, cara Ele é um amigo Ele salvou minha vida Vamos lá Eu vou explicar tudo Mas nós temos que ir dentro Ok, ok Vem dentro Sigrid vai te dar algo Para comer E você pode me contar Tudo sobre isso Ah Beleza Meu Deus Drogão O que? O que é agora, mãe? Tá, vou desligar a minha espada aqui Porque eu tô no lugar Que eu não preciso usar a espada Drogão agora Será que eu acabo matando alguém aqui Sem querer Nossa, que lugar bonito, cara Quero morar aqui Ah, já peguei a espada de novo É só apertar o motor que pega a espada Muito legal Sigrid, nós temos companhia Padvar Padvar Nós estamos tão preocupados com você Vamos, você dois devem ter hungry Sit down e eu vou te dar algo de comer Now then, boy, what's the big mystery? What are you doing here looking like you lost an argument with a cave bear? I don't know where to stop. You know I was assigned to General Tully as a scald. We were stopped in Helgen when we were attacked by a dragon. A dragon? That's ridiculous. You aren't drunk, are you, boy? Husband, let him tell his story. Not much more to tell. This dragon flew over and just wrecked the whole place. Mass confusion. I don't know if anyone else got out alive. I doubt I'd made it out myself if not for my friend here. I need to get back to Solitude and let them know what's happened. I thought you could help us out. Food, supplies, a place to stay. Of course. Any friend of Hadvar's is a friend of mine. I'm glad to help however I can. Like I said, I'm glad to help in any way I can. But I need your help. We need your help. We need to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Yarl Balgrave and Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Do you have any supplies and I can take? Tá, ele pediu uma ajuda pra mim. Eu não entendi o que for campar prestar atenção. Like I said, I'm glad to help in any way I can. Help yourself. Ah, entendi. Posso usar sua forja. Tem um monte de coisa pra perguntar pra ele. O que pode me dizer sobre Riverwood? O que você pensa sobre a guerra? Ah, tá. O que pode me dizer sobre o Charles? Hachar, você realmente viu um dragão? O que ele parece? Ele tem grandes olhos? Bom, eu melhoria voltar para o trabalho. Vocês dois sejam em casa. Sinta-se em casa, ele falou aqui. Beleza. Bom, eu tô na casa aqui do cara. E eu acho que eu já tenho uma quest. É isso? Onde é que tá as quests? Pra eu ver. Quadrado. Olha lá. O tio de Alvar, não. O tio de Hadvar, que é o meu amigo ali, mandou eu conversar com o Talk the Jarl of Whiterun. Tem que conversar com esse Jarl aí. Eu não sei como é que faço. Dá. Eu vou atrás desse cara aí que ele falou. Vamos ver o que dá. Tô aqui fora de novo. O ruim é que, tipo assim, pra onde eu tenho que ir? Olha, eu tenho uma bússola aqui embaixo. Eu tenho que conversar com alguém, é isso? Mas... Eu não sei nem como é que eu vou conversar, não passou o endereço, nada. Vou chegar lá. Vou dar uma volta por enquanto, só pra ver como é que é. Aqui eu já saio de Riverwood, pelo jeito. Olha, mas é muito bonito. Tá anoitecendo, pelo jeito. O sol já está se pondo. E olha que bonito. Eu vou ver aquela cachoeira aí. Bom, a única reclamação que eu tenho até agora são sobre os controles. Nossa, é tudo muito vivo, cara. Tipo, muito mesmo. A única reclamação que eu tenho são sobre os controles, que eles não deixam eu virar sem dar esses toquinhos pro lado. Tá vendo? Esses toquinhos aqui que me irritam um pouco. Porque tem jogos que você simplesmente aperta o botão e ele vai virando, né? Que legal essa cachoeira, hein? Olha. Que legal. É um lugar muito bonito. E a minha única reclamação do jogo é essa mesmo. Deve ser um jogo enorme. E eu nem sei quanto tempo está dando esse vídeo. Então eu vou parar por aqui. E é muito legal, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiram, deixem um like no vídeo. Terão muito mais vídeos de PlayStation VR daqui por diante. Eu sou o Ricardo e essa foi a Gamers & Games Skyrim VR. Fico por aqui. Até a próxima. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti